Apesar da dissolução do núcleo de teatro, no começo da década de 90, também aconteceram outras questões que foram importantes para a história do teatro e da cultura, também dentro da UFPR. Por exemplo, a junção das pró-reitorias de assuntos comunitários e da pró-reitoria de órgãos suplementares na recém, então criada, pró-reitoria de extensão e cultura. Vão se passar pelo menos cinco anos até que, de fato, se crie um outro grupo institucionalizado dentro da federal e que vai responder a essa pró-reitoria. Nesse inteirinho acontece algo muito interessante, que é justamente a criação do projeto e a execução do projeto na gestão do magnífico reitor Carlos Alberto Faraco, do Festival de Inverno. Esse Festival de Inverno vai ser proposto pela professora Márcia Schuss de Andrade Kirsten e vai trabalhar com diversas áreas, não só com teatro, com música, dança, artes plásticas, mais tarde também o cinema, outras linguagens, a literatura, enfim, vários elementos vão ser instituídos dentro do Festival de Teatro que, agora em 2012, teve a sua 22ª edição e que conta com um livro que trata só sobre o tema, que foi escrito pela professora Dulce Osinski, professora Justino, que trazia algumas informações interessantes. que até a edição de 2001, já tinham passado pelo Festival de Inverno mais de 531 cursos, 301 espetáculos e mais de 330 mil pessoas participaram direta ou indiretamente como espectadores, como participantes do festival. Vai, em 1995, o professor Hugo Megarelli, então lotado no Departamento de Artes, vai propor a criação da Companhia Palavração, que, nesse momento, vai começar a representar institucionalmente as criações teatrais e, enfim, o produto cultural teatral proveniente da UFPR. O professor Hugo Megarelli, em uma montagem junto com o TPC, antes de propor essa iniciativa, já havia tido grande sucesso de público e crítica, com o incrível retorno do Cavaleiro Solitário. Essa publicação vai acabar sendo, esse espetáculo vai acabar se transformando em uma publicação também, em 1996, e vai ser montado também pelos alunos e demais integrantes, que não eram apenas alunos, que faziam parte do Palavração, para uma nova montagem em 1997. Questões que vão se acumulando aí, são vinculadas ao Palavração, é que uma das salas que o Palavração utilizava para ensaiar, uma das salas no terceiro piso do prédio histórico da Federal, ela vai se transformar no nosso, no TEUNI, que é o Teatro Experimental Universitário, que até hoje abriga várias montagens que são feitas ali. Quanto ao Palavração, são realmente muitos, muitos, muitas montagens foram feitas desde então. Inclusive para a inauguração do TEUNI, que acaba sendo um espaço que vai ter como uma de suas características também abrigar tanto ensaios como a produção e execução dos espetáculos montados pela companhia. Em 1998 ele é inaugurado. Pela Palavração também com o espetáculo Uma Coroa de Orquídeas para uma Fria Precadora, que é uma adaptação dos contos de Nelson Rodrigues, feita pelo professor Hugo Mengarelli. Desde então a questão toda se dá pela iniciativa do professor Hugo Mengarelli e por estar associado também, por exemplo, pelo cenotécnico Carlos Cur e pelo arquiteto Sérgio Isidoro, que são pessoas que vão ter uma ativa participação na montagem do TEUNI, enfim, que vão colocar isso como projeto de lei, incentivo à cultura, vão buscar financiamento para colocar de pé esse teatro. E a partir daí se seguem várias montagens. Os Meninos da Rua Paulo e o Rico e a Varento, da GIDE, Uma Antígona Brasileira e a Bicicleta do Condenado. Entre os anos 2001 e 2002 a companhia inicia pesquisas voltadas à performance popular brasileira. Aí vão participar também dessas montagens outros diretores convidados para dirigir o grupo, como é o caso do diretor Adriano Sturrilho, algumas montagens como Arraston, Eu Pensei que Todo Mundo Fosse Filho de Papai Noel, uma performance popular brasileira número um, e outras intervenções e experimentações que vão cercear esse trabalho da companhia. Então, questões de cenotecnia, de sonoplastia, a dramaturgia mesmo proposta, tanto pelo Hugo Mengarelli como pelo Adriano Sturrilho, e, enfim, são questões que vão fazer do Palavração realmente um grupo sólido e que mantém suas atividades até hoje, enfim. Cabe citar também um projeto de inclusão social que foi, no ano de 2004, foi realizado e que na montagem Bailei na Curva participavam dessa montagem também alunos de ensino fundamental de escolas públicas. Então, foi uma montagem que foi interessante, teve uma questão com a sociabilidade muito importante e que tem como pivô o grupo Palavração. Em 2008, por exemplo, a companhia encenou Por Que o Ogro Vermelho Chorou. Também foi, nesse caso, foi um texto de criação coletiva e dirigido por outro diretor, além do Mengarelli, do Sturrilho, que foi o Paulo Marques. O trabalho todo, que foi desenvolvido junto ao Palavração, enfim, tem uma relação também com a questão do ensino propriamente dito na instituição. Então, voltando um pouquinho no tempo, em 1999, na gestão do magnífico reitor Carlos Roberto Antunes dos Santos, ingressa a primeira turma de formação de atores da UFPR. Esse curso de formação de atores era um curso técnico e uma das questões interessantes desse curso e que gerou uma grande procura de interessados nele e eram os professores que participavam desse corpo docente do curso técnico. Entre eles, a gente pode estar o Marcelo Marquioro, Renato Perré e o próprio Hugo Mengarelli. Apesar de ter passado por inúmeras dificuldades, vale lembrar que o curso técnico em formação de atores contou com colaboradores fantásticos que, na época, deram suporte para que o curso continuasse a existir. Entre eles, o Álvaro Nadoni, um dos técnicos administrativos da UFPR, na época, envolvido com a Palavração, o Paulo César Farias, entre outros. É interessante pensar que, mesmo com todas essas adversidades que vivenciou entre o final da década de 90, enfim, o começo agora do nosso século, a professora Simone Pontes, que desenvolvia trabalhos exaustivamente, tanto com os alunos, enfim, como na classe artística curitibana de maneira geral, ao propor um evento de extensão, que trabalhava com cenografia, levantou duas maquetes que foram muito premiadas, inclusive, uma delas, que foi feita pela aluna Elis de Oliveira Ribeiretti e a professora Soraya Sugayama, que atualmente faz parte do corpo docente do curso superior de tecnologia em produção cênica, e foram levadas, foram selecionadas entre 47 trabalhos para representarem o Brasil na quadrienal de Praga, na edição de 2007. Então, essa é uma informação muito importante, pensar que, apesar das adversidades, a produção sempre foi muito intensa, inclusive premiada. A participação nessa quadrienal, especialmente, é algo interessante, porque é um evento que acontece desde 1967, em Praga, e reúne questões de cenotecnia, iluminação de todo o planeta. Então, realmente ter participado desse evento foi um ponto bastante importante na nossa história, na história do teatro dentro da UFPR. Já no ano seguinte, em 2008, 2009, começam as questões de reformulação vinculadas ao reúne. Então, especialmente, o setor, então, a escola técnica, vai ter muitos, muitos agravantes aí na sua estrutura, na sua estrutura tanto de cursos como na estrutura física também. Então, muitos dos cursos se desdobram e passam a integrar uma outra instituição que é criada, que é o Instituto Federal do Paraná, e alguns cursos são mantidos na UFPR, que foi o caso do curso técnico de formação de ator, que acaba sendo fechado enquanto curso técnico, e a sua proposta e parte do corpo docente que fazia parte desse curso, aí o trabalho, um trabalho grande, um trabalho recúleo, pode-se dizer assim, da professora Vanessa, da professora Laura, enfim, na época, para transformar esse currículo e essas emendas em um curso de tecnologia, um curso para tecnólogo, a formação de um tecnólogo. Então, é um curso superior, voltado mais para questões práticas, inserção no mercado de trabalho, enfim, mas que é mantido na instituição. E aí começa um novo momento, contratação de professores para formar o corpo docente do curso, adequação da estrutura física, no primeiro momento esse curso, como era essa continuidade da relação com a formação de ator, ele ainda funcionava no prédio histórico da UFPR, ali no centro, então, atualmente, o curso foi deslocado para o setor de educação profissional e tecnológica, no Jardim das Américas, e a estrutura física também começa a se adequar à realidade e às necessidades. É um curso que tem passado, desde 2008, por várias reformulações, aliás, ajustes e uma reformulação efetiva, para trazer justamente a questão da produção cênica para os alunos egressos poderem trabalhar com essas questões de maneira mais efetiva. O curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, ele busca fazer uma relação, intermediar o diálogo entre questões artísticas, administrativas e tecnológicas. Tratando tanto de... são divididos em três eixos o curso, então, tem um eixo de teoria e humanidade, um eixo da questão prática e tecnologia e um eixo de gestão e produção cultural. Então, o curso, dentro dessas áreas, claro, pensar para que o aluno tenha uma ferramenta que possibilite que ele seja um ator cultural, mais que um ator da interpretação, que a gente pensa que ele seja um ator cultural, que ele possa fomentar a prática, enfim, artística de outras formas que não necessariamente no palco. Então, essa relação é que se modifica um pouco entre o que existia do técnico para o curso do tecnólogo. Atualmente, o curso tem oito professores que estão efetivados, conta com alguns colaboradores também de outros setores que acabam participando em disciplinas optativas, enfim, que auxiliam também na gestão e na docência dentro do curso superior de tecnologia em produção cênica. Vale lembrar também que esse é o primeiro curso superior de tecnologia em produção cênica que é ofertado gratuitamente em instituições públicas do Brasil. Então, ele é realmente pioneiro nessa questão. E é um curso que vem para tentar fazer essa mediação, justamente, na criação artística e na possibilidade de você executar também elementos artísticos e especificamente na área cênica, ou seja, teatro, dança, ópera, circo. É claro que outras linguagens também acabam fazendo cruzamentos interdisciplinares dentro do curso, mas é basicamente o que se espera do curso de produção cênica. e a gente imagina que essas ações todas, tanto da instauração desse curso e das melhoras quantitativas e qualitativamente que têm se efetivado nos últimos anos, seja na criação de laboratórios de sonoplastia, laboratórios de iluminação, espera-se a proposição de cursos estrito-senso e lato-senso, tanto especializações quanto mestrado nas áreas de gestão e produção cultural. Enfim, existe uma expectativa grande que a Universidade Federal do Paraná possa também, além das questões artísticas propriamente ditas, do grupo Palavração, dos outros grupos artísticos que estão dentro da instituição, que se possa também participar ativamente em questões de sociabilidade. É um curso que pode-se perceber durante essa pesquisa que a gente fez para elaborar o texto, que tem questões humanitárias, de humanidade, muito presentes, tanto na elaboração do currículo, enfim, e que a Universidade Federal possa também participar de uma maneira efetiva dentro de outras questões que são tão urgentes para a cultura da nossa cidade e do nosso estado. O curso do Superior Tecnologia em Produção Cênica parece uma iniciativa bastante interessante para a instituição, para a cultura, para o teatro, para as manifestações cênicas da nossa cidade e do nosso estado. Além de todas essas questões que foram levantadas e que estão postas no texto, acho que vale mencionar também que, enquanto pesquisadores, enfim, enquanto autores do texto, foi realmente uma experiência muito interessante em descobrir questões, poder sentar com a Cecília Zockner, poder sentar com o Fernando Kug, com o Carlos Dattman, com pessoas que fizeram parte da história da instituição e conhecer coisas muito, muito interessantes, ter acesso a materiais, a fotografias que não estão em nenhum dos arquivos disponíveis dentro da Universidade Federal do Paraná. Enfim, foi uma pesquisa que foi muito enriquecedora, tanto para mim como para a professora Vanessa, que participamos da escrita desse texto e que, como esperamos, também possa vir auxiliar e levantar algumas questões que venham a ser de interesse para o meio acadêmico e para a sociedade de maneira geral. É isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.